Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e o vídeo de hoje é arrumando a minha mala pra um final de semana na praia. Vai ser uma viagem bem simples, bem básica mesmo, em família, nada turística. É pra visitar a minha tia que mora em Peruíbe. Mas mesmo assim decidi gravar pra vocês esse vídeo, vou gravar vlog também, porque eu sei que vocês gostam de acompanhar tudo. Então espero que gostem desse vídeo, não esqueçam de deixar o like, se inscreverem se ainda não são inscritos, me seguem lá no Instagram, no TikTok e bora pro vídeo. Gente do céu, tá muito quente hoje, vocês estão vendo que eu tô derretendo, mas eu preciso arrumar a mala e gravar pra vocês. Então eu vou passar calor, porque eu não posso ligar o ventilador e eu tenho que ficar com essa luz aqui pra mostrar tudo certinho e com detalhes pra vocês. Mas é isso, chega de falação e bora separar as roupinhas aqui. Galerinha, vamos lá. Primeira coisa que eu vou colocar na mala, separei algumas roupas, mas eu acho que tá faltando alguma coisa ainda. Eu vou levar toalhas, vou levar uma toalha de banho e uma de cabelo, né? Eu acho que não vai dar praia, gente, porque tá com previsão de chuva, então assim, nem vou levar toalha de praia, vou levar essas duas toalhas mesmo, uma de banho e uma de cabelo. Vou levar dois biquínis, um pro sábado e um pro domingo, caso a gente vá para a praia, né? Mas eu não sei se vai dar certo. Vou levar esse aqui e aí, gente, pra usar com ele, eu vou levar essa canga aqui ou essa. Eu acho que eu vou levar as duas, porque eu estou muito em dúvida, minha mala é grande e cabe, então eu vou levar as duas mesmo. Então vai ser essa canga com esse biquíni. Esse biquíni laranja aqui, lindo, começa a sair da rosa, que super vai combinar, ó. Espero muito que faça um dia de sol pra eu tirar uma foto desse look, que ficou incrível. E aí, gente, pra praia também, vou levar um shortinho assim, ó, molinho, sabe? Porque eu não gosto de usar short jeans quando a gente entra no mar, eu acho que fica grudando tudo. Então eu vou colocar isso daqui em saquinho já, pra ficar mais fácil e mais organizado na mala. Eu tenho esses saquinhos aqui, ó, da Shein, que eu coloco as roupas quando eu vou viajar, eu acho que fica muito melhor, muito mais organizado. Não fica tudo espalhado na mala, sabe? Então eu vou colocar aqui uma saída, né, e um biquíni, e na outra eu vou fazer a mesma coisa. Bom, lookinhos preparados. Agora, gente, eu vou levar dois lookinhos pra sair à noite, um no sábado e um no domingo. Eu vou levar essa saia aqui, ó, jeans, tá vendo? Esse daqui eu vou colocar depois. Essa saia jeans preta, com esse cropped aqui de manga longa, porque como eu falei pra vocês, vai dar uma esfriadinha aí por conta da chuva e tal. Mas mesmo assim, não deixa de ser praia, que sempre tá abafado, né? Então eu entrei nesse meio termo aí pra ver se ajuda. E vou colocar aí em saquinho também. Ah, gente, e aí, né, pro domingo, ou pro sábado, não sei que dia eu vou usar, vou levar esse vestidinho rosa, manga longa também. As costas dele, ó, é aberta, bem lindinho ele. Então eu vou levá-lo, não posso esquecer de colocar um band-aid, porque ele é um pouquinho transparente, então o band-aid ajuda. Bom, gente, aí eu vou levar essas quatro opções de blusinhas. Essas blusinhas são de um recebidos aí da Shein, eu não sei se já mostrei pra vocês, eu acho que não ainda, mas enfim, vou usá-las. São croppedizinhos assim, ó, de algodãozinho, básicos, mas super versáteis. Então eu vou levar as quatro, ó, preta, beige e branca, e dois shorts, que são assim, meus shortinhos de guerra. Esse aqui e esse aqui. Tudo da Shein também, gente. Graças a Deus eu tenho a parceria da Shein, que eu compro mais opa, então por isso que você só vem roupa da Shein aqui. Enfim, esse daqui, que não são looks prontos, eu acho que eu vou mandar solto na mala, sabe? Eu não vou colocar em saquinho, não. E aí, né, os shortinhos da praia, que eu vou deixar aqui. Bom, eu vou organizar isso daqui já, lá na mala, e vou ver o que tá faltando. Porque como é só um final de semana, é tudo básico, né, gente? É tudo pouquinho mesmo. Daí falta calcinha, necessário de make, produtos, enfim. Também falta minha canga e bonés, que eu vou colocar aqui. Então eu vou colocar tudo na mala. Minha mala tem duas divisórias, eu acho que a maioria tem. Mas aí eu coloquei as toalhas aqui, vou colocar as cangas e os bonés aqui também. Eu vou lá pegar. Gente, vou levar minha canga de Paraty, que essa canga é maravilhosa. Comprei lá na viagem, quem assistiu os vlogs sabe qual que eu tô falando. Ela é muito lindinha, gente. Então eu vou levar ela, que eu ainda não usei. É, vou colocar minha bolsa de praia aqui também, desse lado. Olha só, gente, vou levar esses dois bonés por via das dúvidas. Vai que dá certo de eu usar. E aí também vou levar esse chapéu pra eu tirar uma foto com aquele look do biquíni laranja e da saída rosa, né, que eu falei pra vocês. Ia ficar bem chique se eu conseguisse tirar uma foto assim no sol, né. Vamos ver como que vai estar o tempo. Eu acho que não vai rolar. Mas, né, não custa nada levar. Então eu vou levar ele aqui. Os bonés também. E essa parte eu já vou fechar. Acho que não tem mais nada pra levar aqui, não. Ah, gente, coloquei as falsinhas aqui também, ó, nessa redinha que fica mais fácil. Bom, já vou começar a guardar aqui. Então os looks de praia. Vou colocar aqui, ó. No cantinho. Os looks pra sair à noite. Acho que eu vou colocar aqui também, ó. Porque cabe tudo pertinho num lado só. E aí aquele lado eu vou levar os shorts, né. E coloquei mais duas blusinhas assim coloridinhas mais cara de praia. Caso a gente saia de dia também sem ser pra praia. Então eu vou colocar aqui. Gente, até que minha mala ficou num tamanho ok. Porque, né, eu achei que ia ser muito grande só pra um final de semana. Mas a garota aqui é exagerada, né, gente? Vocês sabem. Deixa eu colocar aqui embaixo que eu acho que tá melhor. Bom, agora eu vou dar uma olhada na lista que eu fiz no celular. E ver o que tá faltando aqui pra colar. Bom, gente, separei um cardiganzinho, né, preto, básico. Porque como eu falei, né, o dia não vai estar favorável. Vai estar meio chuvoso, pode ser que frie e tal. E aqui eu vou colocar esse pijaminha também. Deixa eu arrumar aqui certinho. Eu vou colocar esse pijaminha. Acho que eu vou colocar ele aqui. Tem o cardiganzinho. Chinelo, rasteirinhas. Eu vou colocar dentro de um saquinho. Esse saquinho aqui da Santa Lola. E vou colocar ali naquela parte também que ainda tem espaço. Junto com o chapéu e o boné, porque cabe tranquilamente. E agora já dá pra fechar. Eu acho que eu vou ver se eu coloco nessa cera aqui ainda, gente. Talvez dê pra colocar nessa cera aqui também. Agora de roupa, tá tudo certo. Não falta mais nada, ó. Bem certinho mesmo. Acho que mais do que isso já é exagero, né. Eu acho que ainda tô levando bastante coisa. Tem gente que leva menos que eu ainda. Mas tá tudo certo, né. Cada um é cada um. Tô mostrando pra vocês como eu levo. E aí, gente, eu vou levar a minha escova secadora aqui no meio, ó. Porque tem um vãozinho. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. É aqui que vai a minha escova secadora. Porque, né, gente, tem que levar. Tô sempre progressiva e tal. Ó. Olha, foi feito pra ela esse cantinho aqui. Então deu certinho. Agora, separando os produtos pra levar, gente. Separei o shampoo, o condicionador. Esse aqui, protetor térmico da Adore. Amo. Não vou levar o uso obrigatório porque eu usei ele hoje. E eu gosto de usar mais como tratamento. Protetor solar da Kitini, desodorante, sabonete da Kitini, olhinho da vela, minha creatina, né. Que eu não posso esquecer. Eu vou enfiar um lugarzinho pra ela aqui. Deixa eu ver depois onde eu coloco. Mas não posso esquecer de tomar. E aí, depois eu vou arrumar as makes. E tava esquecendo, né, do protetor solar. Eu sei que vai tá nublado e tal. Mas, mesmo assim, tem que usar. Maquiagem é só o básico, gente. Vai ser corretivo, base, pó, blush e só. Ah, e vou levar um pincelzinho de iluminador também. Porque no triozinho do blush tem iluminador. Mas só. E aí, eu vou colocar meu protetor aqui. Esse daqui não coube aqui. Vou enfiar ele lá na bolsa de praia. E acho que tá quase pronta a minha mala agora. Desse lado, gente, eu ainda consegui colocar a minha creatina. A minha bolsinha de produtos. E também vou colocar aquela bolsinha ali de maquiagem. Só que eu não vou colocar ela agora. Vou deixar pra colocar amanhã de madrugada. Porque eu ainda vou usar. Olha só, gente. Outra coisa. Escova de cabelo que eu tava esquecendo. E agora, acho que já era. Estou eu acabada, prestes a fechar a mala. Mas ainda falta escova de dente, carregador de celular. Gente, o ventilador. Porque não tá dando. Tá muito quente. Ainda faltam essas coisinhas, gente. Mas daí eu vou colocar só amanhã cedo, tá? Mas, enfim. Eu vou ver se eu fecho a mala amanhã cedo com vocês. Mas se eu não lembrar também. Já fica aí explicadinho pra vocês. Que ainda falta escova de dente e carregador. Bom, gente. Mala arrumada, né? E espero muito que tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo bem simplesinho. Mas eu acho que deu pra vocês verem certinho. O que eu vou levar em um final de semana na praia. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.